Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, 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 lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, 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 grite Como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, 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 grite Como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Calte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Afrão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou Interruba as muralhas, a força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou Interruba as muralhas Forte corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte corajoso como o Abraão Forte corajoso como o seu exército Perseguindo o povo do Senhor Forte corajoso como o Abraão Miriam amou, dançou, assim cantou Ale, aleluia, ale, aleluia Como Miriam eu canto Ale, aleluia, ale, aleluia Como Miriam eu vou dançar Vinha faraó com seu exército Perseguindo o povo do Senhor Mas quando Israel atravessou o mar Miriam então se alegrou Batendo seu pandeiro Pulando e girando Miriam chamou o povo pra adorar Batendo seu pandeiro Pulando e girando Miriam louvou, dançou e assim cantou Ale, aleluia! Ale, aleluia! Ale, aleluia! Como Miriam eu roubo